E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado My Zombie Wife Ele é um jogo bem novo pra Android, não sei se é pra iOS, se tiver vai estar o link na descrição também E ele tá em acesso antecipado, então assim, pode ser que tenha bastante bugs né Mas, vamos jogar aqui um pouquinho pra gente ver como é que funciona, espero que vocês gostem Se gostar deixa o like, vamos dar um start E para jogar esse jogo por favor, les termos ok, eu já aceito, eu sei que não vai ter nada de mais Ó, eu e minha mulher nos casamos e vivemos uma vida feliz Um dia, um vírus infectou o mundo e todo mundo se tornou né, virou um zumbi Caramba, eu percebi que minha esposa estava em casa sozinha Eu corri de volta Ela se tornou um zumbi Minha querida, o que aconteceu? Não se aproxime de mim com sua boca ensanguentada E daí o quadro ali dos dois, tadinho né, quebrado Rachado com toda minha esperteza Eu acredito que eu posso salvar ela Eu derrotei zumbis, fiz vacinas Um dia, eu... eu... como é que chama? Eu farei a cura, é isso mesmo né, isso aí, ele fará a cura pra ela Ok, então um dia ele vai conseguir criar a cura Então será que o nosso objetivo é esse? Porque ela tá presa aqui dentro de uma cápsula né E talvez a gente tenha que... enfim, explorar o mundo aqui pra conseguir coisas e curar ela dessa transformação de zumbi Então tem que coletar materiais suficientes antes né, pra salvar minha esposa Destruir a bicicleta para... ah que legal, a gente destrói a bicicleta pra ter material Deixa eu configurar aqui os comandos pessoal Bom, beleza, então estamos aqui com esse carinha Vamos quebrar a bicicleta, que legal, aí dá um socão, sei lá E a gente pega moedas aqui e materiais Ah, a moeda sumiu Tá, eu tenho que usar os materiais para reparar o gerador Que dá poder né, pra variação Ok, então a gente vem aqui no gerador E apertamos também ali E agora clicamos em reparar Preciso dessa garrafa aqui pra reparar o gerador Ok, repare, tá Agora tem que produzir materiais Ok, onde é que produzir materiais? Aqui na direita? Na máquina de pílula Beleza, legal Vamos reparar também, usando madeira E agora tem que fazer o de ouro Tá pra cá, ó Máquina de ouro E usa o pneu Ah, são as partes da bicicleta que a gente tá usando Mas madeira não é bicicleta? Tá, uso de dinheiro e pílula para criar vacina Onde que é? Qual delas que é? Ué, é isso mesmo? Aqui? Selecione É esse aqui? Eu tenho sujo de dinheiro? Vacina verde Eu não sei qual vacina que é Então tem que pesquisar primeiro, né? Ok Fizemos um... um baiacu, né? O pufferfish Beleza Ups Não é bom Isso não é bom É... porque... Ela... ela virou um baiacu, na verdade Por que ela se tornou isso? Parece uma ilustração Não, olha a ilustração Entendi Então acho que eu fiz errado Clique aqui na ilustração Todos os monstros A forma de monstros e esposas São mostradas na ilustração Ah... Até complete a evolução de todas as formas E restaure A sua forma original Caramba Então, ó Esse aqui é o verde Eu tenho que fazer isso mesmo? Beleza Vamos ver Então, ok Alguns materiais Tem que ir no lixo Pra procurar os materiais, pessoal Então vamos aqui no lixo Vamos lá fora Pra gente procurar os materiais Tem que falar com esse jovem aqui? Não, ele quer comer uma maçã Se eu der maçã pra ele Me dá 10 mil de dinheiro É isso? Ou eu tenho que pagar 10 mil pra ele? Não sei Mas o lixo tá pra onde? Ó Eu acho que posso quebrar essas coisas aqui, né? Nossa, bicicleta nem é minha Eu tô quebrando aqui, cara Tô nem aí Eu preciso salvar minha esposa Eu preciso curar ela Ó, consegui uma chave de... Como é que chama isso aí? Chave de rosca? Sei lá Não sei o nome de material nenhum Ó, pega aqui as moedas Os materiais Aqui é o lixo? Ó, não sei Deixa eu ver Eu posso quebrar essa caixa também Eu posso quebrar a maioria das coisas Olha que legal o carrinho Cara, eu não sei se isso aqui é o lixo Ou se eu tenho que pegar lixos aqui fora Meu carrinho tá bem cheio já, inclusive Olha ali, ó Ah, tá pontando pra esquerda Talvez nem tenha mais espaço Aqui, ó Aqui é o lixão, é isso? Ok Ah, eu posso vender os itens aqui Ah, deixa eu me ver Tá Vamos vender tudo? Tudo não, né? Ah, o lixo pode... Ok Tá, entendi Eu posso usar aqui pra vender as coisas Então eu tô falando que Alguns materiais são Inúteis, né? São inusáveis Vai no lixo e venda eles Mas quais materiais que eu não posso usar? Eu não sei agora Tipo, eu não sei realmente O jogo não fala aqui que eu... Que é ruim aqui Que essa madeira eu já usei Tá, só pra completar a quest então, pessoal Aí, beleza Só pra completar Lululululul Até buguei aqui pra falar agora Só pra completar a quest Você pode ir pra casa rapidamente Pelo mapa Tá, o mapa tá aqui embaixo Então a gente clica aqui no mapa E... Nossa, mas eu vou ter que pagar mil? Caramba, jogo E teve que ter pra pagar a grandeira por cima Mas é um jogo interessante, cara A gente tem que tentar salvar a nossa esposa aqui Daí o táxi leva a gente pra cá Tudo é completo Agora eu explorei o mundo Então é um jogo de exploração, pessoal Legal Ok Isso aqui é o carrinho Isso aqui tá mostrando o que eu posso fazer, né? Então, beleza Ó, vamos ver o que eu posso fazer aqui Tem auto-ataque por 5 minutos? Não Ah... Isso aqui é o meu lixão, né? Mas vamos ver se eu consigo fazer Aqui, ó Eu sei que eu posso fazer o upgrade Não, eu não posso Na verdade Nossa, eu preciso de 100 lâmpadas E 100 dessa fita aqui, né? Isso aqui Vamos ver Nossa, tudo agora eu preciso desses negócios? 100 lâmpadas e 100... É... Acho que eu olhei tipo... Durex, né? Pesquisa Eu posso pesquisar ou não? Ó, 10 mil de dinheiro Eu nem tenho isso tudo, na verdade Essa vai sendo aqui Será que eu vou conseguir? Vamos tentar de novo aqui Vamos lá Vamos ver que ela vai se transformar Olha lá, coitada Ela tá sofrendo um choque ali, ó Ó Mas não foi das piores coisas, não Não sei o que ela virou, não Tipo um monstrinho Uma beleza E aí? Ela tá dando um tchauzinho dessa vez, olha lá Aqui tem leite E rosquinha Ah, posso alimentar ela Hum, beleza Vamos alimentar, tadinha E... Ok Aqui tem um gerador Que a gente pode usar também Ué, tá quebrando o que ali? Ah, ele baixa um gerador pra gerar energia Olha ali em cima da cabeça dela Tá vendo a barrinha azul ali? Um raiozinho Ele tá enchendo, ó Então esse raiozinho Ele faz... O gerador, olha lá Ficar cheio Isso aí meio que deixa ela viva aí A my lover Tá, então esses itens aqui Eu acho que eu não vou precisar de usar, pessoal Porque aqui embaixo nada É... Eu posso usar Então vamos dormir aqui um pouquinho, né Não sei se ele precisa dormir Ele não quer dormir, não Ele não quer dormir, não Tá, ele tá de boa Ele tá de boa Ajuda aqui, né Se eu quiser ver sobre as coisas A produção aqui, ok É, então eu vou ter que pegar aqueles itens A lâmpada e o durex agora, pessoal Então essas coisas aqui eu posso vender Acho que isso tudo aqui eu posso vender E daí a gente tem que procurar aqueles outros itens aqui pelo lixão, ó A lâmpada ali talvez eu até consiga O durex aqui eu tenho, na verdade, 7 Por que eu tô falando que eu tenho 0 lá? Lâmpada eu tenho 17 também, ué Então, ó, vende isso aqui Vende isso aqui Vende isso aqui Eu acho que os itens que eu tenho Que eu posso... Ai, vem... Nossa, Chico, tinha medido tudo Que eu posso usar e tal Acho que fica com essa chavezinha verde ali desenhada Então, ó Vamos ver se essa lâmpada aqui Esse negócio eu consigo quebrar, tá vendo? Que deve cair lâmpada daqui Vamos ver Beleza, eu quebrei as coisas aqui em volta Agora eu vou quebrar essa lâmpada E aqui eu peguei algumas coisinhas Vamos vender aqui, ó lá Tá vendo? Então acho que é isso mesmo, pessoal O que não tiver com essas coisas ali, né Que na chavinha verde a gente pode vender Porque a gente não vai precisar para as nossas máquinas, né E essas outras coisas aí a gente precisa Só que eu preciso, tipo assim, de 100 de cada Mas para cada máquina Então eu preciso de uns 300 ou 400 Não sei, de cada um Eu preciso... Tem como eu arrumar alguma arma nova Porque... O meu ataque está muito fraco Eu custei para quebrar aquela lâmpada ali agora Temos aqui um mapa para a gente teleportar O mapa é bem grandinho, pelo visto, né Temos aqui as missões que a gente pode fazer Se eu pegar a quantidade de itens Se eu quebrar, na verdade, acho que a quantidade desses itens aí Eu ganho um bônus de dinheiro E aqui os itens que estão na minha mochila Posso organizar eles? Não Pelo visto, não Tem coisa aqui também, ó Ah, liberar mais espaço na minha carteira, né Meu bolso E... Deixa eu ver se eu posso quebrar esse carro Posso... Tá vendo? Olha... Olha que isso, cara É muito demorado Vamos falar com esses carinhas aqui O Gandalf Tudo que ele precisa é diamante Tudo que ele quer é diamante Tá, eu posso usar diamante para comprar essas coisas aqui Eu tenho 30 diamantes Mas eu não sei se vai dar a pena Isso aqui é procurar minha vida, na verdade E... Essa minha vida, acho que ela enche seu... Ah, aqui Acho que isso aqui são itens para eu usar isso Dá mais dano Alto ataque Eu já tenho defesa Cadê o ataque? Eu quero algum que eu meti ataque Ataquei Power Nossa, mas olha o preço 25 mil É baratinho, pessoal Meu Deus do céu É muito caro Muito caro Isso aqui é velocidade Alto ataque Beleza Então eu não posso comprar nada aqui ainda Esse primeiro vídeo vai ser de exploração mesmo, pessoal Mas as coisas que a gente vê Eu posso aumentar o carrinho também Que legal Só que custa 100 mil de dinheiro o primeiro carrinho Cara, bacana o jogo até Olha isso aqui Parece um tanque de guerra É um tanque, né E... Vamos lá Quebrar mais lixos aqui Para conseguir mais materiais Tem um hospital ali para a gente tentar Ah, será que todo mundo vê o zumbi Mas está cheio de... Tem mais pessoas aqui do que zumbi Até então eu não vi zumbi aqui não Ah, ele é um zumbi Tá vendo a poção de... Olha, eu tenho poção de vida? Eu não tenho? Eu tenho, né? Peraí, eu comprei? Eu comprei! Ué? Ele está me vendendo? Tá Beleza Mas não tem problema não É um pouco que a gente viu o que faz Ah, tá Vamos falar com ele Ei What's up? Qual é? Tudo certo? Ah, como você está? Ele não fala comigo não Bom dia É um zumbi, cara O médico virou um zumbi Beleza, né Tá Vamos sair do hospital E vamos procurar Tem uma setinha ali para baixo Vamos pegar esse aqui também Beleza Ali na direita também, embaixo ali Tem a vida da minha esposa, né No caso não é a vida Mas a fome dela A... É... A sede dela Isso aqui é o que? Olha que legal Mas... Ué, cara Mas eles... Os zumbis aqui são do bem Se eu pensar por esse lado Porque eles não estão me atacando nem nada Eu posso quebrar isso aqui? Posso Pior que eu posso Mas isso aqui vai demorar um ano para quebrar, galera Eu preciso muito De juntar dinheiro Para conseguir aumentar meu ataque Pessoal O problema é resolvido, né Eu assisti aquele propaganda Que apareceu aqui E eu ganhei 50 mil de dinheiro Estou com 58 mil ali E eu estou com o outro ataque ativado aqui Mas eu não sei cancelar ele, cara Então... Eu tenho que descobrir Aí, cancelei, cancelei Beleza É... O outro ataque também eu ativei com propaganda Meu carrinho tem muito espaço ainda Estava achando que estava quase cheio Mas olha ali embaixo, ó Ele tem 9.4 de 35 E o que eu vou fazer Bom, esse aqui eu vim para um outro... Tipo, um outro bairro, cara Eu vou subir aqui E vou lhe comprar, né Alguma coisa que me dê mais força Na lojinha aqui do lado Para... Para a gente poder, né Destruir as coisas mais fáceis, né Não, não é aqui, não Desculpa Era do lado aqui Neste senhorzinho É o Einstein, né Esse senhor aqui, olha lá Grosser Mas ele fica com a linguinha igual o Einstein Esse aqui custa em quanto? 25 mil, 500 É, vai ter que ser esse aqui, então Vamos comprar Como é que compra? Buy Comprei Ih, já está equipado? Parece que sim Minha força 10 mais 6 Live Ele parece com a... Olha, tem lixo aqui também Olha, parece que aumentou, hein Beleza Parece que aumentou realmente o dano E vamos continuar explorando aqui o mapa Olha, eu tenho ainda 3 minutos de auto-ataque Eu tenho que clicar ali, eu acho, para ativar Vamos descer aqui É um jogo de exploração, como eu falei, né Então depois a gente vai Explorar outras coisas Olha, quando você ativa o seu soco, né Você dá o primeiro soco O auto-ataque já ativa automaticamente De acordo com o que você vai atacando O seu HP vai descendo, né Tipo, seu cansaço Então toma cuidado Para não, sei lá Morrer e desmaiar E aqui, ó Você vê os itens, né Já está equipado aqui A tesoura Use, está vendo? Já está equipado E aqui, nossa Falta muita coisa ainda Tipo, eu estou com 19 Durex 39 lâmpadas, né E eu preciso de, tipo 300 pelo menos De cada um E olha só a diferença agora De velocidade Realmente está bem mais rápido Para quebrar as coisas Vamos quebrar essa motinha aqui Rapidinho Pegar as peças dela E assim que tiver Para encher o carrinho Ou minha Minha Meu cansaço Ele estiver já, né Quase no máximo A gente volta Ó, tem uma caixinha Que também dá para quebrar Até a O aro da Sei lá O negócio do basquete aqui Pior que dá Coitado dos caras O cara está mó de boa aqui E eu estou aqui Querendo as coisas deles Galera, vocês viram isso? Tipo, ficou de noite E do nada Os negócios aqui tudo mudaram Olha só, apareceu uma planta ali Que eu não sei se vai me atacar Os zumbis que estavam aqui Sumiram Cara, que viagem Eu vou tentar chegar próximo Daquele negócio ali Olha, cancela Para ver se vai acontecer alguma coisa Ó, até então Não fizeram nada comigo Olha ali De novo eu vou estar pagando De vocês se estarem Ganhar um dinheirão Ai, me bate Socorro Nossa De noite eu não posso passar aqui Então não, pessoal Eu vou voltar lá para minha casa Para dormir Porque eu perdi muito HP aqui agora E eu estou quase morrendo Olha aquilo ali Só que ferrou Olha só As coisas aqui estão tudo Transformadas Mas elas só me atacam Se eu atacar E as lojas De noite somem tudo Olha lá As lojas da noite Não funcionam Nossa, eu não posso bater Nas coisas aqui não Eu tenho que voltar rápido Minha casa Eu poderia ter usado O teleporte Poderia Mas minha casa está aqui Bem pertinho, pessoal Só aquele carinha que está ali Tá O que apareceu Eu estou pagando agora, cara Eu não quero isso aqui não Fecha, 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 fecha Eu quero dormir só Eu preciso descansar Vamos lá, dorme Isso Vamos dormir Olha que bonitinho Ae, enchi minha vida de novo E está vendo, ó Cara, mas por que? Ah, entendi Eu tenho que encher Então agora as coisas sumiram Da minha mochila Provavelmente, né? Exatamente E eu posso agora ir lá Fora E vender tudo E vender todas essas coisas Que eu não vou precisar De usar agora Beleza? Bom, como a gente foi Para um lado Vamos continuar Para esse lado esquerdo Aqui no outro vídeo A gente vai para o lado direito Beleza? Mas daqui a pouco Eu vou finalizar já Porque isso aqui é um vídeo Só para a gente conhecer o jogo E entender como é Que funciona ele Esse corpinho de zumbi Aqui não tem como fazer nada Já está destruído aqui Mas não tem como bater nele Para conseguir as coisas Olha só Tá, a gente está com um pouquinho Mais de força mesmo Está acabando o meu auto-ataque Então deixa eu só É... Usar aqui Destruir essa lâmpada Porque, né? É uma lâmpada Então vai cair luz dela Provavelmente, eu não sei E eu... Agora que eu reparei Que eu estou no nível 2, galera E ali em cima Está pedindo para eu clicar Está vendo? Uma setinha ali Azul, branca, né? Ó, consegui aqui Acho que eu não consegui lâmpada Na real, hein? E também apareceu um negócio Ali embaixo agora Na esquerda ali, ó De mais 5 É um damage booster Só que eu acho que eu gasto 5 diamantes, né? Então vamos ver se eu vou gastar 5 diamantes E se vai aumentar bastante O meu ataque, né? O meu dano Calma aí Vamos clicar primeiro aqui em cima Ah, eu vou aumentar meu poder Legal Upgrade Um Dois Três Acabou Acabou E aqui agora Ah, sumiu ali embaixo Poxa Virem Poxa Virem Caramba Olha só Consegui 15 lâmpadas ali sim, ué Ah, entendi, ó Vender todos os itens Aí Tudo que eu for precisar Ele não vende aqui no inventário Isso é muito bom então, cara Porque não vai vender Essas lâmpadas Isso é ótimo Isso é ótimo Isso eu gostei muito Isso eu gostei muito Bom, é Eu vou finalizar o vídeo agora, pessoal Eu só quero ir Entrar ali na lojinha Eu não vou nem naquele bairro ali agora, não Mas é porque tinha uma lojinha aqui do lado Essas coisas aqui eu posso quebrar Que eu quero do rápido, ó Mas tinha uma lojinha aqui do lado Que eu quero saber o que tem nela Porque eu vi ela Mas como eu entrei aqui nesse Nesse outro bairro aqui, né Ó, esse aqui, ó O que é isso? Tá Isso aqui Tem mais um zumbi aqui E eu posso quebrar as coisas dele também Eu posso quebrar o sofá Eu posso quebrar isso aqui também? Deixa eu ver Cara, eu posso quebrar Caramba, cara Eu posso quebrar Não, não tudo Mas eu posso estragar a casa dele Mas ele é um zumbi mesmo Não vai fazer falta pra ele não Ele só gosta de cérebros E carne humana e sangue Não só humana, né Mas carne E eu posso conseguir mais dinheiro ele também, pessoal Só que ele vai sumindo, né Ele não fica direto não Então você tem que ser Meio ligeiro, meio rápido Ah, como é que são as coisas? Então os zumbis não falam comigo, pessoal Posso quebrar aqui o computador dele? Não posso? Também não posso? Bom, então é isso Se quiser continuar a ação desse jogo Que a gente explore mais coisas Deixa o like aí Comenta aqui embaixo o zumbi Pra eu saber que você está assistindo até o final aqui Beleza? Muito obrigado pelo apoio Um beijo Um beijo, um abraço Até mais Fui!